Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de lançamento do programa BNDES Giro. O presidente Michel Temer participa do evento. Vamos acompanhar. Do presidente da FEBRABAN, Murilo Portugal. Dando início a essa cerimônia, assistiremos à apresentação do presidente do BNDES, Paulo Rabelo. Bom dia a todos e a todas. Meu caro presidente da República, Michel Temer, senhores ministros, chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, meu caro ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, meu ministro do Planejamento, chefe imediato, Diogo Oliveira, caro presidente do SEBRAE, Guilherme Afif, Domingos, meu caro presidente da FEBRABAN, Murilo Portugal, demais companheiros, presidentes das instituições financeiras públicas aqui presentes, e muito particularmente, meu xará Paulo Caffarelli, do Banco do Brasil, e o caro Gilberto Occhi, da Caixa Econômica Federal. Gostaria também de cumprimentar no coletivo aos meus colegas do Ministério do Planejamento, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social aqui presentes, e a todos os representantes, principalmente do Congresso Nacional, deputados e senadores, demais autoridades e a imprensa que se reúnem para essa breve apresentação e os comentários que se seguirão. Meu caro presidente da República, nós vimos de três anos de um intenso processo recessivo na economia brasileira, muito bem pontuado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas já com sinais evidentes de uma retomada. Entretanto, e buscando que me ajude a passar o... Sim, ótimo. E quem é que está aqui? Ótimo. Entretanto, como apresenta esse gráfico, o crescimento da carteira de crédito, principalmente das pessoas jurídicas, mas também acompanhado em menor grau pelo crédito total às pessoas físicas, ainda se encontram no que os economistas chamam de território negativo, ou seja, o crescimento é um não crescimento, é um decréscimo relativamente ao estoque de 12 meses precedentes. E esta é a preocupação que nós, reunidos no Ministério do Planejamento, sobre a coordenação do nosso ministro, Diogo Oliveira, temos tido, ao longo de pelo menos 10 reuniões, com as entidades financeiras do setor público. Nós nos dedicamos, presidente, sob sua orientação nos últimos dois meses, a tomar medidas práticas para reverter essa curva no menor tempo possível. Diga-se de passagem, embora isso não seja capturado por uma informação de 12 meses precedentes que, na ponta, no último trimestre e já no primeiro trimestre desse ano, as condições financeiras para as micro, pequenas e médias empresas melhorou em relação ao ponto do último trimestre de 2016, segundo pesquisa do professor Carlos Antônio Roca, do Centro de Estudos de Mercado de Capitais, SEMEC. Mas nós não estamos, presidente, ainda tranquilos, porque, na realidade, a pessoa jurídica, ela ainda não está contemplada, e este é o gráfico que é mostrado, separando-se o chamado crédito direcionado, que é o crédito providenciado pelas instituições públicas, versus o crédito livre, que está aqui representado pelas instituições privadas, uns e outros ainda estão num terreno do menos 7%. E é sobre este número que nós temos que atuar vigorosamente. E a resposta que, sob a coordenação do Ministério do Planejamento e com o assentimento da equipe econômica comandada pelo ministro Meirelles, faz com que nós queiramos, no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, passar de um quantitativo da ordem, hoje, por semestre, da ordem de 13 bilhões, para um quantitativo que, pelo menos, dobre esta parte azul do gráfico, que é representada pelas micro, pequenas e médias empresas, no conjunto das concessões de crédito, ou seja, dos desembolsos do banco. A propósito, é bom esclarecer, e tomo um segundo para esclarecer, presidente, que muita gente repete que, pelo menos, 70% dos desembolsos do BNDES é para as grandes empresas. É uma informação já equivocada, que, na realidade, mesmo computando as obras que são claramente para grandes desembolsos de infraestrutura e para os entes subnacionais, estados e municípios, mesmo computando a carteira completa, o banco já atingiu, para os micro, pequenos e médias empresas, 40% do quantitativo total, sendo de apenas 60% esses chamados grandes. excluindo-se os gastos de infraestrutura e os gastos para os entes subnacionais, o banco já aplica 61% no primeiro semestre deste ano para as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, a sua recomendação, e aqui revela uma pequena inconfidência, a única recomendação que me foi dada pelo presidente ao assumirmos o banco foi Cuide bem das micro, pequenas e médias empresas, Paulo. E é isso que nós estamos fazendo. E, presidente, nós queremos chegar a um quantitativo que, quem sabe, ainda possa ser anunciado, com certeza, na sua gestão, daqui a 12 meses, que nós tenhamos nos aproximado, se não pudermos atingir, mas nos aproximados, de 60% da carteira dedicada às micro, pequenas e médias empresas. E, com isso, temos que contar, não só com o suporte que é incondicional do nosso Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, como também está aqui Murilo Portugal, hoje, mesmo cedo, falei com o Luiz Carlos Trabuco pelo telefone, temos que ter o suporte de todo o sistema financeiro nacional. E vamos apresentar rapidamente isso do que se trata, esse apoio. Mas não antes, sem fazer uma hora da saudade, porque também, presidente, é preciso esclarecer há quanto tempo que o BNDES tem o seu coração e a sua mente e o talento do seu pessoal voltado para micro, pequena e média empresa. Infelizmente, presidente, não foi só na sua gestão. E eu trago aqui um documento que foi nos fornecido pelo KFW, há poucas semanas mandou para o nosso pessoal um facsímile de uma concessão de 27 milhões de marcos alemães, portanto, estamos falando do passado, para inversão, como está anotado aí na elipse verde, para inversão em investimentos da pequena e média indústria privada. Isso era o ano de 1965 e os personagens que estão do lado, do seu lado direito, são exatamente Garrido Torres, então presidente do BNDES, e o embaixador Roberto Oliveira Campos, ministro do Planejamento de então. Portanto, esse é o nível do engajamento e a altura desse engajamento do BNDES. Não é hoje que o BNDES descobriu a micro e pequena e média. Desde 1965, pelo menos, o nosso patrono Roberto Campos já tinha lançado o FIPEM, que é o financiamento à pequena e média indústria, junto com a FINEP, e mais o FUNTEC. Portanto, esse engajamento com a tecnologia, com a inovação e com a micro e pequena e média empresa é resgatado agora pela administração Michel Temer, que é um resgate que fazemos daqueles que realmente fazem o desenvolvimento nacional. A nova linha vai se chamar BNDES Giro, em homenagem aos nossos irmãos lusitanos, porque Giro, quando a gente chega lá em Portugal, é algo encantador, é algo bacana, é algo legal, é Giro. E, portanto, o Giro de Capital é o BNDES Giro com o qual nós queremos atingir mais 20 bilhões em acréscimo ao quantitativo que já é concedido. 20 bilhões, mas com um compromisso, Murilo Portugal, de ter mais 20 bilhões, se preciso for, caso os banqueiros privados e públicos nos ajudem a capilarizar este crédito. E a Prasmicro, em condições especiais, com a TJLP e é para as pequenas e médias com o mix TJLP e Selic e é, inclusive, para a grande empresa também o Giro. Ela também está precisada do Giro, embora em condições de mercado. E a taxa, o BNDES está aqui oficialmente, essa parte que o Murilo não vai gostar muito, mas vamos juntos. O BNDES acaba de fazer uma reunião do seu conselho de administração e estamos reduzindo o spread bancário do BNDES para 1,5%. Ou seja, uma redução de 30% dos nossos spreads e que gostaríamos de convidar as demais instituições a nos acompanhar nessa redução da taxa de juros no nosso país. E, portanto, essas condições eu acho que vão conseguir operar um entusiasmo novo nas empresas brasileiras que, obviamente, entram numa era digital e essa é uma novidade interessante. o BNDES vai conseguir responder. Isso parece inverosímil, mas é verdade. Em apenas três segundos há um crédito que já esteja aprovado pelo Banco Brasil, pela Caixa, pelo Bradesco, pelo Itaú, Santander, e, portanto, não há retrabalho. Não há o retrabalho que ocorria com o original pró-gerém que tomava alguns dias para que o banco desse essa resposta. Portanto, aprovado no Banco Privado ou no Banco Público, ele é imediatamente aprovado se o cadastro estiver ok e este é o produto de toda a digitalização que o BNDES fez dentro de casa, pelo qual estão de parabéns as equipes do nosso banco. Isso, obviamente, reduz muitíssimo os custos de transação e aí é um convite, repito, para a redução do spread bancário dos bancos que integram essa capilaridade e é também uma manifestação clara de que o nosso sistema financeiro está perfeitamente engajado no desafio da nova era digital que é a nova maneira de trabalhar do sistema bancário. Ou seja, o governo está se adaptando e se modernizando para dar respostas para o setor privado, o setor produtivo. Então, para resumir e inclusive para ampliar o escopo desse anúncio, o portal do BNDES apresenta já e isso foi objeto no fim de junho, presidente, de um outro anúncio, o canal do desenvolvedor, canal do desenvolvedor de negócios, do micro e pequeno desenvolvedor de negócios, cuja resposta impressionante, eu vou lhe mostrar no gráfico a seguir, é uma nova plataforma que facilita a entrada desse padeiro, dessa oficina mecânica, dessa pequena indústria ao acesso aos bancos privados, que são ali arrolados no canal do desenvolvedor. e isso junto com o apoio do sistema financeiro nacional, bancos comerciais, bancos de cooperativas, agências de desenvolvimento, bancos de montadoras, bancos públicos, obviamente, mas esse conjunto todo que vai capilarizar e divulgar através das diversas associações como a FAC e outras e as federações de comércio, de indústria e agricultura, diga-se passagem, também através de um veículo importantíssimo que é o canal do cartão BNDES. E neste cartão do BNDES, o Banco do Brasil, que tem sido um campeão desse instrumento, está em pleno processo de renovação, a Farelli está aqui presente, e há de confirmar essa retomada da facilitação do processo do crédito através do canal que é o cartão do BNDES. E, portanto, presidente, para concluir, são mais 20 bilhões que vão ser canalizados para essa retomada. Parece pouco, mas é chuva depois de muita seca, Carlos Melles. Então, nós precisamos realmente irrigar essa terra seca, doída, dura, do capital de giro da empresa brasileira, presidente. E nós, no dia... Portanto, no próximo dia 28, segunda-feira que vem, vamos estar dando o Startup a partida desse novo desafio a que o governo do presidente Michel Temer se propõe e, certamente, vai ser muito bem sucedido. Aí está uma cara no site do canal do desenvolvedor, já em atuação, e eu queria, só para lhes mostrar como essa terra dura, seca, está absorvendo a terra, a chuva que cai, mostrar o gráfico desses... cerca de dois meses apenas do canal do desenvolvedor sem nenhum tipo de propaganda, porque os bancos pediram, espera aí um pouquinho, para se adaptarem à chuva de propostas que têm ocorrido. são mais de 10 mil pedidos protocolados com o quantitativo, presidente, que só nesses dois meses está cerca de 5 bilhões, ministro Diogo, 5 bilhões de reais. Portanto, vocês têm por aí uma percepção clara, não só do grau de necessidade, mas do grau de animação que este sofrido empreendedor brasileiro, presidente, tem, é uma animação que vem do fundo do coração e a necessidade da gente fazer com que o Brasil ressurja atingindo a retomada dos empregos de que tanto precisamos. Portanto, agradecemos muito a oportunidade de estar no seu governo, agradecemos a equipe econômica capitaneada pelo ministro Henrique Meirelles que nos apoiou em cada etapa e principalmente a assiduidade, a diligência, a atenção e criatividade da equipe do Ministério do Planejamento que ajudou as instituições financeiras públicas a chegar até esse anúncio. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Nesse momento ouviremos as palavras do presidente do SEBRAE Guilherme Afif Domingos. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu caro presidente Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil, meu caro ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha, meu caro ministro de Estado da Fazenda, senhor Henrique Meirelles, meu caro ministro de Estado do Planejamento, Diogo de Oliveira, meu caro Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES, Murilo Portugal, presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, meu caro ministro doutor Quato Jardim, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, na pessoa de quem saúdo os demais ministros aqui presentes. Quero saudar também o deputado Walter Hiroshi, em nome de quem cumprimento a todos os parlamentares presentes. Saudar nosso parceiro Paulo Cafarelli, presidente do Banco do Brasil, também nosso parceiro Gilberto Oc, presidente da Caixa Econômica Federal, e também nosso parceiro Marcos Costa Holanda, presidente do Banco do Nordeste. Quero saudar o meu companheiro e amigo Jorge Pinheiro, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, em nome de quem eu saúdo a todos os representantes de setor produtivo e entidades de classe. Meu caro Mário Lacerda, diretor superintendente do SEBRAE Piauí, na pessoa de quem eu quero saudar a toda a equipe do SEBRAE, que inclusive grande parte aqui presente, ansiosa por este anúncio. A imprensa, empresários, senhoras e senhores. Paulo, você cita a história e o SEBRAE faz parte dessa história. Eu falo do SEBRAE com C. O SEBRAE com C era uma autarquia vinculada ao planejamento e que andava junto com os bancos de desenvolvimento. Então, nós tínhamos um sistema de bancos de desenvolvimento onde o BNDES era o grande banco coordenador e os vários bancos estaduais, presidente, que eram repassadores desses recursos do crédito para o desenvolvimento. E nos estados tinham os NAGES ou SEAGES, Núcleo de Assistência Gerencial. E o que era isso? Era exatamente o crédito orientado, uma estrutura de consultores esparramados em todo o Brasil para pegar pela mão o pequeno empresário e prepará-lo para o acesso ao sistema creditício. Posteriormente, decidiu-se que o SEBRAE com C seria transformado num serviço social autônomo, mas as funções não mudaram. Mas, infelizmente, no tempo, o que aconteceu foi um desgarramento do sistema de crédito, do sistema de assistência gerencial. O crédito ficou e foi se tornando cada vez mais difícil de ser acessado. e talvez nós estejamos neste instante no pico deste processo, no pico. As pesquisas demonstram que 83% do universo de pequenas empresas não tem acesso ao sistema de crédito. E quando tem, eles são jogados nas linhas de ponta, as piores. e dentro desta visão, nós precisamos também enquadrar o que é o conceito de micro e pequena empresa, que representa hoje o universo de 98% da atividade empresarial do Brasil, que é o conceito da legislação, que não é o mesmo conceito do BNDES. O BNDES considera pequena empresa até 300 milhões de faturamento e para nós a pequena empresa é até 3 milhões e 600 mil. Então, nós estamos procurando ajustar essa linguagem, fazendo um trabalho grande de aproximação histórica para que o SEBRAE retorne ao seu papel de um agente de orientação para o crédito, porque a pesquisa mostra muito claramente o que o pequeno empresário precisa. Ele precisa, primeiro, acesso ao mercado, segundo, acesso ao sistema de crédito e todo o restante do trabalho que se faz é exatamente para alimentar o acesso de mercado ou a busca de capital para o seu desenvolvimento. Portanto, é um desafio muito grande que temos pela frente e esse passo inicial desta reaproximação é fundamental. E nós estamos trabalhando firmes junto com o Banco do Brasil, junto com a Caixa que são nossos parceiros tradicionais, estamos buscando o nosso fundo de aval que hoje tem mais de 800 milhões de reais de capital para poder avalizar a operação de micro e pequena empresa, substituindo as garantias reais que são exigidas na hora da concessão do crédito. Já trabalhamos há algum tempo com o Banco do Brasil e esse é um ponto impressionante, porque esse fundo de aval criado há 20 anos atrás, eu era ainda presidente do Conselho do SEBRAE, nós colocamos 25 milhões de capital no fundo de aval e a ordem é, é para perder dinheiro, vamos fazer uma prospecção para saber se o sistema de aval funciona. Passados 20 anos, aqui estamos de volta, perguntei quanto de recurso foi colocado novo no fundo de aval, nenhum tostão, ficaram os 25 milhões iniciais e qual o patrimônio hoje? 800 milhões de reais, o que prova que o pequeno é pontual, desde que o crédito seja bem orientado, bem concebido e bem assumido. Portanto, o fundo de aval hoje dá para trabalhar com a lei dos grandes números para a gente diminuir esta massacrante burocracia da concessão de crédito em função dos acordos internacionais, das governanças do sistema financeiro. Por isso, presidente, nós nos sentimos muito honrados nesse momento histórico desta retomada, até porque já se disse que de novo só o que foi esquecido. Então, nós temos que relembrar o que foi feito certo no passado para que a gente possa traçar esse novo rumo na busca daquele que realmente gera emprego, que é o universo de micro e pequena empresa. Aliás, presidente, o Cagede acabou de anunciar mais um mês de retomada. O Sebrae faz um trabalho que ele busca garimbar. E os dados são o seguinte, as micro e pequenas empresas foram elas as responsáveis pela geração das 250 mil vagas deste primeiro semestre. As grandes ainda continuam desempregando, até porque esse não é um desemprego conjuntural, é um desemprego estrutural, é o desemprego da revolução tecnológica que substitui, sim, mão de obra. Então, a grande que tem capital, tem dinheiro para investir na substituição de mão de obra, ela investe. O pequeno é aquele que depende da mão de obra para o seu desenvolvimento. Portanto, dinheiro para micro e pequena empresa, é dinheiro para a geração de emprego e de renda. E nós estamos aqui para juntos atingirmos este objetivo. Muito obrigado pela oportunidade. Ouviremos a seguir as palavras do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Muito bem. Bom dia a todos os presentes, presidente Michel Temer, ministros, presidentes. Como já foi lida e relida a nominata mais de uma vez, eu vou pedir licença para economizar um pouquinho de tempo. porque sendo ministro do Orçamento eu tenho que economizar tudo. Então, eu começo economizando tempo já para ajudar. Presidente, nós estamos aqui fazendo a entrega de uma encomenda que o senhor me fez pessoalmente e ao Paulo, logo que o Paulo assumiu, que foi ter um programa de crédito para pequenas empresas. O que demonstra a preocupação primordial que o senhor tem com as empresas pequenas do país e o que nós temos para apresentar é uma mudança muito significativa do ponto de vista da maneira de atuar no crédito junto às empresas. Eu sempre tenho dito que para pequena empresa o tempo conta. Não é só o recurso, não é só o custo do dinheiro, o tempo também conta porque a pequena empresa ela vive premida pelas necessidades do dia a dia. Então, essa linha que está sendo lançada hoje ela atenta para essas três vertentes. Primeiro, aumenta o volume de recursos disponíveis em 20 bilhões de reais. Segundo, reduz o custo do dinheiro para as pequenas empresas que todos nós sabemos que são as empresas que pagam o custo mais elevado entre as empresas e nesse particular a nossa estimativa é de que essa linha de crédito chegue a uma taxa em torno de 1,5% ao mês para as empresas. O que significa em torno de 19% ao ano comparado hoje com um nível aproximadamente de 30%. Portanto, é uma redução de aproximadamente 30% no custo financeiro do crédito de giro para as pequenas empresas. E terceiro, o tempo. Hoje, a linha existente anteriormente, o Progeren, levava até 50, 60 dias para ser liberado na conta do cliente. Com a digitalização de todo o processo e isso envolve os bancos repassadores e o BNDES e aqui muito importante também frisar, presidente, que não foi uma coisa desenvolvida dentro do governo com o governo. Foi feita uma discussão técnica, profunda, com todos os bancos privados. A Febraban nos deu todo o apoio nisso e, com isso, os bancos também vão incluir nos seus próprios sistemas eletrônicos o acesso a essa linha digital, por meio de aplicativo, por meio de internet, de modo que o resultado disso será que em 24 horas o dinheiro vai estar disponível na conta da empresa. Então, são mudanças significativas e que justificam essa cerimônia. E o momento que nós estamos fazendo isso também é particularmente conveniente, porque nós estamos no início da retomada, no início de um novo longo ciclo de crescimento que o país vai experimentar, fruto das reformas importantes que nós estamos fazendo, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, das reformas microeconômicas, do redirecionamento do investimento do setor privado na área de infraestrutura, todas essas ações que o governo vem tomando de consolidação fiscal, de restabelecimento das bases para o crescimento sustentado de longo prazo, permitirão que o país tenha um longo período, cinco, dez anos de crescimento sustentado. Mas, neste exato momento, o que nós temos, Paulo mostrou isso, é que o crédito para as empresas ainda não tomou, como nós economistas dizemos, o terreno positivo. E essa linha de crédito vem exatamente nesse ponto de inflexão. Ou seja, nós já temos o crescimento do varejo, o varejo está crescendo 3% este ano, em termos reais. Os salários estão crescendo também 3% em termos reais. O emprego está voltando. Então, toda a demanda está se colocando sobre as empresas. E o que elas precisam de mais urgente agora? Capital de giro para retomar a produção e dar atendimento a essa demanda. Então, é a medida conveniente, adequada, atende aos principais elementos da demanda das empresas e atende ao momento da economia que nós estamos passando. Portanto, é com uma grande satisfação que eu entrego a encomenda que nos foi feita. E, além disso, eu queria dizer que nós teremos, presidente, um acompanhamento mensal, isso será divulgado para a imprensa mensalmente dos resultados alcançados com a liberação desses recursos. E, aliás, por falar em recursos, nós também trazemos a público uma decisão que o presidente tomou de editar uma medida provisória a respeito das contas do PIS e do PASEP. Nós temos no país um histórico de até 1988 o PIS-PASEP tinha contas individualizadas. Então, todas aquelas pessoas que trabalharam com carteira assinada até 1988 tinham contas individualizadas do PIS-PASEP assim como as contas do FGTS que nós temos até hoje. E, assim como nós fizemos com o FGTS que foi a liberação das contas inativas que até agora já resultaram na disponibilização de 44 bilhões de reais que estão exatamente ajudando a essa retomada do varejo permitindo que o dinheiro volte a circular na economia. Nós estamos adotando, o presidente Michel Temer decidiu liberar também essas contas inativas do PIS-PASEP. Pode passar, por favor, o slide. Então, nós vamos reduzir a idade que poderia ter o SAC de 70 anos para 65 homens e 62 mulheres. Pode passar. Os bancos, Caixa e Banco do Brasil, para quem tem conta, vão efetuar o depósito automático nas contas, de modo que essas pessoas não terão necessidade nem de fazer a ida aos bancos. Pode passar. Vamos fazer uma ampla divulgação dessa informação para que as pessoas que, por acaso, tenham até esquecido, isso é muito comum, muita gente acaba até esquecendo que tem esse dinheiro lá. Nós vamos fazer uma ampla divulgação dessa disponibilização de recursos e, com isso, pode passar, nós teremos a liberação de aproximadamente 16 bilhões de reais. 0,25% do PIB vai entrar as pessoas e aqui nós estamos falando de pessoas idosas, pessoas que precisam de recursos e muitas vezes estão com esse recurso preso no PIS-PASEP. Então, vamos liberar 16 bilhões de reais para 8 milhões de pessoas que estão nessa condição acima de 65 anos e 62 homens e mulheres. A maioria dos cotistas tem um saldo de em torno de 750 reais, ou seja, são valores que vão para pessoas realmente necessitadas que precisam desse dinheiro até para manter as suas despesas mais básicas. o calendário será divulgado em breve e será iniciado a partir de outubro. A sistemática será semelhante ao que nós fizemos com as contas inativas do FGTS. Portanto, presidente, estamos aqui hoje anunciando duas medidas extremamente importantes que é a liberação de recursos para pequenas empresas e a liberação de recursos do PIS-PASEP para pessoas idosas que necessitam desse recurso e que virão em boa hora para ajudar esse início de retomada da economia colocando dinheiro para circular e principalmente para pessoas que realmente necessitam muito disso. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Muito obrigado. Neste instante fará uso da palavra o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Obrigado. Excelente o senhor presidente Michel Temer Eliseu Padilha ministro-chefe da Casa Civil Diogo de Oliveira ministro de Planejamento Paulo Rabelo de Castro presidente do BNDES Guilherme Afif Domingos Domingos diretor presidente do SEBRAE Murilo Portugal presidente da FEBRABAN senhores demais ministros parlamentares presidente de instituições financeiras públicas e privadas presidente de entidades de classe imprensa senhoras e senhores do SEBRABAN é importante mencionar algo e deixar dados específicos a respeito que substanciem as afirmações feitas de que a economia está em processo de recuperação isso é muito importante e é fundamental para tudo que estamos fazendo a minha ideia é não só dados de recuperação da economia que evidencie o que está ocorrendo mas também fazermos um mapa do que está sendo feito por exemplo no setor de crédito já foi pontuado pelo ministro e pelo presidente do BNDES o direcionamento de recursos para pequenas e médias empresas através do BNDES e resolvam a ação de banco público liberação de recursos dos trabalhadores no PIS-PASEP e muito importante complementando o que já foi feito com o FGTS mas agora é importante também mencionar medidas globais na área de crédito que atingem todas as instituições financeiras e também o crédito de outros bancos públicos e também do setor privado começando com a questão do crescimento da retomada no primeiro trimestre do ano o crescimento esteve concentrado na agricultura como sabemos no entanto agora os vários setores da economia indicam recuperação comparando-se o segundo trimestre do ano quanto o primeiro tirando o efeito sazonal do que tende a acontecer no trimestre a cada ano nesse segundo trimestre tirando o efeito sazonal e anualizando nós temos os seguintes resultados todos apurados pelo IBGE a indústria de transformação como um todo cresceu 5,7% o varejo que inclui todas as atividades inclusive veículos automotores etc cresceu 6,9% o varejo ampliado em todas as atividades o setor de serviços cresceu 1,2% e é importante mencionar que o setor de serviços ele reage diretamente a retomada da atividade muitas vezes um setor industrial pode reagir antes etc por uma outra razão o setor de serviços ele é disseminado em toda a estrutura da economia e um avanço dessa ordem significa de fato um indício de recuperação e o emprego que cresceu 0,3% no trimestre anualizado comparando uma queda no emprego como sabemos e um aumento do desemprego durante um longo período portanto claramente nós temos um indício claro uma evidência de que a economia sim está já em processo de recuperação e isto será acentuado durante o corredor principalmente no emprego por quê? porque o emprego reage com uma certa defasagem podemos olhar por exemplo o que aconteceu em 2014 nós tínhamos uma economia já caindo no entanto o emprego ainda estava em alta o desemprego muito baixo nós tivemos então uma defasagem até que o emprego começou a cair e agora é o contrário a economia já recuperando o emprego inclusive já recuperando antes do que muitos previam mas claramente agora em trajetória sólida todos os demais componentes não é da oferta na economia agricultura indústria e serviços portanto todos os setores estão crescendo note-se também que como eu mencionei o mercado de trabalho está melhorando antes do que muitos previam gostaria de deixar enfatizado nesse fato quando existem portanto dados indicando recuperação em todos os segmentos nós temos aqui uma evidência de recuperação a ideia é fazermos agora todo um processo de trabalho garantindo não só que o crescimento seja sustentável mas que seja a frente o mais robusto possível e aí temos que falar então da agenda de produtividade que visa aumentar a eficiência das empresas e acelerar esse crescimento de forma sustentável sustentável como sabemos existem várias iniciativas nessa linha de desburocratização facilitação dos trâmpitos do governo e redução de custos o programa hoje aprovado está relacionado a um outro aspecto que é a redução do crédito bancário mas agora eu vou avançar um pouco no que está se fazendo para todo o crédito bancário trata-se de aumentar a eficiência do setor de intermediação financeira de maneira que as empresas possam captar recursos a taxas mais baixas fundamental o acesso aos programas especiais do BNDES mas é importante também que o crédito como um todo do sistema aumente em volume e baixe em custo muito bem o aumento do investimento é fundamental para a aceleração do crescimento econômico e para isso a disponibilidade de crédito é crucial vamos falar em diversos projetos direcionados ao capital de giro também mas outras medidas em que visam a redução do spread bancário por exemplo a lei da recuperação judicial com a agilização do processo empoderamento de credores aumento das garantias dos adquirentes e esse processo está pronto já envia ser apresentado ao presidente para que seja apresentado ao congresso é fundamental porque nós temos aí como resultado dessa recessão que é a maior da história nós temos um número record de recuperações judiciais nas empresas e na carteira dos bancos inclusive dos bancos públicos como o banco do Brasil e a Caixa por exemplo é fundamental portanto que nós tenhamos condições de viabilizar a saída dessas empresas da recuperação para que o país possa crescer com maior solidez a letra imobiliária garantida que está terminada a consulta pública para que possamos prosseguir a reforma da TJLP que alinha o mercado de crédito dando maior poder à política monetária do Banco Central permitindo que o Banco Central possa controlar os juros com menor taxa de juros para toda a sociedade o cadastro positivo fundamental porque hoje alguém para entrar no cadastro positivo para que cada um possa ter o seu histórico de bom pagador no cadastro tem que dar uma autorização é uma burocracia é complicado não funciona isto na prática não tem viabilidade então a ideia é um projeto a ser encaminhado também ao Congresso com a aprovação preliminar do presidente no sentido de que isso possa ser automático e invertendo o processo presidente de maneira que se algum cidadão decidir eu não quero que o meu histórico de bom pagador seja conhecido pode ter alguma razão para isso algum problema familiar não sei não é deputado então nesse aspecto ele pode dizer eu não quero então eu espero eu não quero que o meu o meu histórico de bom pagador esteja no cadastro perfeitamente é direito constitucional mas no momento em que ele não se manifesta ou ela não se manifesta estará automaticamente no cadastro melhorando a disponibilidade do custo e crédito para toda a sociedade duplicata eletrônica não é a criação de um mercado de uma central eletrônica nacional de recebíveis registrados que é uma medida que foi criada por um MP a 775 já aprovada pelo congresso nacional e sancionada pelo presidente em resumo é um amplo processo de medidas visando viabilizar não só a retomada como garantir um processo de crescimento sustentado por um período mais prolongado e a taxas maiores muito bem é um sumário um resumo de uma série de reformas que mudarão a velocidade de cruzeiro da nossa economia eu tenho certeza que daqui a alguns anos presidente nós vamos nos lembrar desse período como um ponto crucial da nossa história um momento em que saímos da pior recessão e mais longa para construirmos um período prolongado de forte expansão econômica obrigado nesse momento o presidente da república assina medida provisória que amplie as possibilidades de movimentação da conta do PIS e do PASEP com a palavra o presidente da república Michel Temer olha alguns anos atrás eu conversava com então o presidente de Portugal Jorge Sampaio e ele me contou um fato curioso ele disse que havia estado numa capital do país para fazer uma palestra aqui no Brasil e que havia dez oradores e trinta autoridades então ele ouviu trezentas vezes o nome das autoridades eu estou fazendo essa introdução para pedir permissão a todos que estão aqui à frente e aqueles deputados senadores colegas amigos que estão no auditório para que eu saúde indiscriminadamente a todos e eu faço também pela circunstância de que os meus olhos enxergam veem várias autoridades do setor microempresário do setor empresarial presentes também neste auditório a revelar naturalmente a importância deste evento eu vejo aqui portanto uma pelas exposições que foram feitas uma belíssima reafirmação da vocação do BNDES para o desenvolvimento econômico e social do nosso país aliás convém ressaltar sempre se pensa no BNDES como um banco da área econômica mas ele é do desenvolvimento econômico e social portanto quando também o BNDES se volta como se voltou o Paulo Rabelio de Castro agora para micro pequena e média empresa nós estamos pensando no social que como ressaltaram os oradores tudo tem como pano de fundo e como viso como objetivo central o combate ao desemprego portanto eu vejo uma espécie de síntese de tantas ideias que temos defendido e praticado ao longo do nosso governo ideias que trazem de volta o emprego o crescimento a renda e uma dessas ideias naturalmente foi abundantemente vocalizada pelos oradores é a facilitação do crédito ao empreendedor especialmente o pequeno empreendedor interessante o dado que a FIF mencionou da grande percentual de empregos que foram gerados pelos pequenos micro empresários na China mesmo os senhores sabem o Ernesto Lozardo sempre me alerta para isso a grande produção manufaturada da China se dá pelo micro e pequeno empresário portanto neste momento o BNDES giro dá uma injeção de vitalidade nessas micro pequenas e médias empresas que são presença como disse de dinâmica e de peso no comércio na indústria nos serviços como não me canso de repetir nós estamos falando das campeãs do emprego do desenvolvimento no nosso país portanto sempre tendo em vista reitero o combate ao desemprego o programa vem também ao amparo do produtor rural que necessita de apoio para as suas atividades e a sua lavoura portanto eu não quero ser repetitivo e secundar todas as palavras que foram ditas da urgência da concessão de crédito para micro pequena média empresa naturalmente para as grandes empresas também como ressaltou o presidente Paulo Rabelo de Castro mas eu quero enfatizar muito aquela segunda parte deste evento esta medida provisória que eu acabei de assinar por ela os senhores e as senhoras verificaram que nós estamos antecipadamente injetando novos valores doutor Murilo Portugal na economia brasileira nós já o fizemos no caso das contas inativas do fundo de garantia que teve duas vertentes uma de injetar 44 bilhões não é Diogo 44 bilhões na economia nacional o que até convenhamos facilitou a produção e a venda e o desenvolvimento do varejo no nosso país e agora estes 16 bilhões que só poderiam ser liberados quando as pessoas homens e mulheres fizessem 70 anos agora a liberação foi antecipada porque nós aliás interessante tomamos até como padrão aquilo que está sendo feito na Câmara dos Deputados e no Senado Federal referentemente a reforma da Previdência que lá também está correndo o fenômeno da fixação de uma idade mínima idade mínima que ressalto se dará ao longo de 20 anos que muitas e muitas vezes se divulga que desde já a aposentadoria será 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres mas não é assim os colegas deputados que aqui se acham sabem que o projeto prevê um prazo de 20 anos para que isto venha a ocorrer portanto hoje quem completou as condições às vezes temos 54, 55 anos estará ou poderá aposentar-se mas nós tomamos como padrão e o Diogo aqui ressaltou o padrão da reforma da Previdência para a liberação das contas do PIS-PASEP ou seja reduzimos de 70 anos para 65 no caso dos homens e de 70 anos das mulheres para 62 portanto a partir de outubro aquelas aquelas mulheres com 62 e o homem com 65 poderá ir ao estabelecimento bancário para sacar os seus valores e convenhamos não é pouco não é muitas vezes parece que é pouco mas eu vi que a média é de 1.200 reais por pessoa isto tudo será uma injeção na economia além do que se cumpre mais uma função social que induvidosamente o governo embora tenha tido sucesso nos mais variados setores basta verificar os índices positivos que tem se revelado nestes últimos quatro meses vocês viram o índice que a FIF deu do emprego nesses quatro meses sem embargo desses índices positivos nós sabemos ainda das dificuldades e eu costumo ressaltar afirmar e reafirmar que é interessante nós aprovamos um teto dos gastos públicos mas as pessoas não sei se compreenderam bem Merelles por que Padilha que nós fizemos um teto de gastos públicos com previsão de 20 anos sendo ele revisável depois de 10 anos por que 10 anos porque nós apanhamos o país com déficit extraordinário não preciso falar do déficit da Previdência mas o déficit geral e evidentemente que a área econômica ao examinar esse tema verificou que estas coisas não se resolvem de um ano para o outro ano não há nada milagroso nenhum passe de mágica nessa matéria então a previsão foi vamos colocar um prazo mínimo de 10 anos poderá ser antes mas um prazo mínimo de 10 anos para que haja a revisão daquilo que se fez neste momento ou seja a esperança é que daqui a algum tempo o que se arrecada seja aquilo que se gasta porque hoje gasta-se muito mais do que aquilo que se arrecada não estou dizendo hoje do nosso governo mas ao longo do tempo nos vários governos que se sucederam e nós precisamos ter esse equilíbrio para ser trivial ninguém na sua casa vai pretender gastar mais do que ganha o estado é uma grande casa portanto o estado brasileiro precisa gastar aquilo que arrecada mas isto leva tempo daí a explicação para o teto dos gastos públicos mas com as medidas que nós estamos tomando aqui foi mencionada a modernização do sistema trabalhista da legislação trabalhista nós sabemos que tudo isso sobre preservar o direito dos trabalhadores e eu digo isto para refutar muitas e muitas vezes as afirmações equivocadas para não usar uma palavra mais forte mas afirmações equivocadas que se fazem na história de que na modernização trabalhista os trabalhadores perdem direito ora vou repetir aqui basta examinar o artigo 7º da Constituição Federal para verificar-se que não há perda nenhuma de direito ao contrário o que há é aquisição de direito especialmente o direito ao emprego não há mais indigno do que a pessoa desempregada então o que nós estamos fazendo com isso nós estamos flexibilizando a legislação de modo a que certos contratos de trabalho que não poderiam operar-se poderão sê-lo poderão ser feitos porque na verdade isto na verdade visa reitero o combate ao desemprego portanto eu quero ressaltar esses dois aspectos o crédito que está sendo liberado pelas mais variadas formas e fórmulas e também este aporte de capital que nós vamos colocar na economia brasileira beneficiando como puderam verificar mais de 8 milhões de pessoas portanto eu eu próprio me regozijo por ter uma equipe deste naipe desta qualidade desta qualificação que a todo momento produzem nós todos produzimos fatos e eventos que favorecem de um lado a sociedade e outro lado o desenvolvimento do país otimizo portanto está enzerrada esta cerimônia você acompanhou ao vivo a cerimônia de lançamento do programa BNDES Giro o presidente Michel Temer participou do evento o BNDES Giro vai simplificar e agilizar pela internet a concessão de crédito para micro pequenas e médias empresas os beneficiários vão ter a resposta em segundos o governo espera acrescentar 20 bilhões de reais em novos financiamentos até agosto de 2018 e o ministro do planejamento orçamento e gestão Diogo Oliveira afirmou que a linha de crédito garante mais recursos com custo financeiro menor e de forma mais rápida mudanças que são realizadas no momento ideal com a retomada de crescimento do país o ministro Diogo Oliveira anunciou ainda a decisão do governo de liberar o saque do PIS-PASEP das contas inativas como foi feito com a FGTS vão poder sacar homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos os saques devem injetar cerca de 16 bilhões de reais na economia do país já o ministro da fazenda Henrique Meirelles reafirmou que o Brasil está voltando a crescer e que um dos indicadores disso é a queda no desemprego agora o governo foca na manutenção dessa melhora já em seu discurso o presidente Michel Temer explicou que o BNDES também está atento à parte social e que as iniciativas anunciadas hoje buscam justamente mais empregos para o país ele falou ainda sobre a medida provisória que assinou durante o evento que autoriza o saque das contas do PIS-PASEP Temer explicou que a decisão vai colocar mais dinheiro em circulação no Brasil E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau